olá galera beleza aqui quem fala lançamos aqui para mais um vídeo de oxigênio not included só que galera estava no ocupacional upgrade fazendo aquela bela colônia o último episódio que eu fiz foi do dia 12 do 3 de 2018 beleza esse episódio já foi ao ar quando estou gravando este aqui e tem aquele detalhe eu dar uma olhada lá no steam já tinha disponível a versão de review no caso vou dizer as funções betas do oxigenóticos e e aqui está hanshin upgrade de marque 1 ou seja já tem uma nova atualização disponível para quem estiver disposto a testar alguém beleza então eu resolvi aproveitar que está no comecinho da atualização em tudo e já pegá la logo de cara e aqui já vou começar um novo jogo padrão a gente ver como está funcionando essa belezinha eu creio que como o primeiro dia os bagulho está tudo sem textura ainda pra vocês terem idéia assim as itens novos os que já tinha antigo até o ocupacional upgrade e beleza vamos manter tudo normal mas teve uma vez que eu testei um beta e o jogo crashou só não me engano até estava em vídeo e como é de se esperar a cada vez que se tem uma dlc nova como vocês podem ver o jogo está ficando mais demorado para carregar quando você tenta tirar um novo mundo porque a inclusive esse é o motivo por qual eu girei um novo mundo tem bioma novo com novas adversidades e é por isso que eu estou refazendo uma nova gameplay beleza se não se não houve essa alteração no cenário realmente eu iria continuar na nossa colônia anterior e aqui então vejamos aqui ó já está aqui ó interesse de fazenda tá esse é uma das coisas novas pesquisa fazenda arte não tem certeza mas vejamos eu vou começar alterando essa duplicata aqui porque ela só tem um interesse cavar a construção pesquisa mas tem braço molenga já não se consegue uma melhor arte culinária pesquisa três áreas distintas eu não tenho certeza se isso é o melhor lá a gente tem que ser uma coisa boa aqui ó construção arte escavação beleza três coisas básicas na colônia agora vou mexer com essa aqui pesquisa construção suprimento não limpeza operação e fazenda mas tem desvio nasal são coisas distintas eu preciso do operacional mas eu gostaria que a duplicata que fosse operacional também tivesse suplai pesquisa rancho mas a duplicata irmã de doenças construção culinária a quase lá o operacional suplemento gostei essa duplicata e ainda precisa bem chorar ótimo perfeito então já tenho uma de arte construção com escavação também tem pesquisa operacional suplemento eu vou mexer nessa duplicata aqui porque eu quero o rancho agora aqui o rancho mas ela só tem esse traço esses dois traços vamos conseguir uma de três eu tento de tudo aqui galera para conseguir os três traços porque é coisa que a gente não vai ver durante a colônia a caramba tinha que vir agressivo vamos lá eu não quero demorar muito aqui aqui e aí antes de escavação e arte o caramba quase lá mas eu não vou demorar muito e vamos iniciar a colônia logo né justo subterrâneo então vamos lá a gente tem um duplicata de bebê chorão duas aplicadas de bebê chorando e uma de vômito beleza essa aqui não faz auxílio essa aqui vai roncar e esse aqui não faz culinária beleza por enquanto dá pra gente viver sem a duplicata de culinária porque a gente não consegue usar a grelha logo de cara não vejamos sem novidades logo de cara tem coisa bloqueada coisa que a gente não pode utilizar ainda então negócio a gente e jogando já rolando nossa colônia beleza caramba só embaixo aqui só porque eu gosto de fazer bem embaixo e então devido ao início já sou obrigada a forçar a mudar o diagrama que você gosta de colocar vamos lá é é é é é é o é o o é o o um pouco a gente já vai começando a pensar em nossa casa de força eu acho que já deu um choco estava escutando um barulho falar tem um choco aqui já o curioso está em tocado no bloco a distribuição da água está diferente só mata um monte de planta ali aqui embaixo sem novidades vou pedir para eles guardarem tudo aqui já olha só tem um broso de data base aqui uma coisinha nova pesquisa só eita viram que eu não imaginava que era tentador está vendo ó a gente tem coisas que estão sem texturas normal a clay ela costuma colocar o objeto para a gente utilizar ele já está funcionando porém sem a textura tipo como que eu vou dizer o cara que realiza deixa eu ver se eu é o cara que faz a ideia passa para o artista o artista gráfico faz um esboço esse esboço acho que já pega o programador já pega o programador já coloca para funcionar direitinho depois que está tudo funcionando aí que eles vão dar um talento é uma coisa que dá a entender o que acontece por lá olha só já fiz errado hehehehe ainda bem que eu vim né galera é o seguinte deixa um pouco espaço aqui porque aqui ó eu costumo fazer a porta aqui para poder fechar um cômodo correto para o banheiro então aqui legal agora a gente vai dar uma aceleradinha e deixa eles trabalharem aí aqui eu só vou expandir até aqui isso aqui eu vou deixar aberto aqui para a gente fazer o poste como já tem utilização de água ali só que aqui ó não vou colocar aqui vou deixar a bomba da água um pouco afastada aqui e aqui não faz muita diferença coloca aqui ó e aqui ó eu instala uma escada a caixa já vou aumentar a prioridade e aqui a questão está bastante nos animais e aqui a gente não quero a lenita eu quero churro aqui ele está com o nome original dele ainda ó Hatches excreta carvão como resíduo tá taratata que isso aqui a gente sabe a gente pode capturar ele usando o trap e caramba vranglin não sei se está certo isso ó captura de escrita a live menor tem opção a você passar a rede de capturar da hora só que aí eu concordo que pra você capturar um show que você tem que ter um lugar para colocar então não vou nem tentar agora mas eu vou acelerar um pouquinho que eu tô louco vocês não têm ideia de como tomar lucro de isso acho que eu não vou conseguir dormir hoje sem a gente vez sem conseguir gravar um vídeo que demonstra isso eu já vou jogar uma escada aqui beleza já fizeram nosso banheiro só falta a porta mas eu não tenho metal ainda metal por falar em metal eu tô vendo aqui ó tem metal aqui em cima já dá pra gente catar fazer uma porta ali pra gente ter o nosso banheiro apesar que acabei de ver o negócio ali seria meio que sem noção se eu não não aproveitasse isso né embaixo estou vendo metal ali tem oxigenitos genita oxelito beleza bastante metal ali vou dizer que aquela montanha mas é uma quantidade que dá pra gente trabalhar de começo então aqui ó a gente já consegue fechar o nosso banheiro a verdade é colocar todos eles não trazem a comida correta eu estou vendo que tem um botãozinho e não tinha devido aqui ó a gente tem um botãozinho e olha só aqui legal agora que a gente quer uma dúvida e a gente pode contar muita coisa que só que provavelmente algumas coisas vão deve estar em inglês ainda não até que o gamorim foi rápido eu menino parece que foi rápido já traduzi isso aí Aqui, eu já vou deixar esse espaço aberto aqui, porque se der alguma comida aqui, se a planta soltar, as amputatas já pegam. Eu estava pensando em fazer o dormitório aqui em cima, só que não já mudei de ideia, né? A gente precisa de um espacinho para poder plantar, fazer essas coisas. Eu detesto fazer como demarcar. Não é que bem que eu detesto, eu até gosto de fazer como der marcado, mas eu já tenho umas péssimas experiências com isso. Você tenta fazer quando você ver o cenário e te dar aquele tapa na cara. Então eu vou correr para esse lado aqui, ó. Tem bastante coisa, parece que tem muita coisa enterrada aí que a gente vai poder aproveitar. Fazer até aqui, mais ou menos. Dá um bom tamanho para ser um dormitório. Já começo a colocar as camas. Porém, esta primeira eu tiro, vou deixar o espaço vazio. O que aconteceu? A areia aqui, eu não quero areia perto dos oxelíquidos, para eles pudermos gerar o nosso oxigênio. Aqui eu já vou, ah, já apareceu tudo, eu só não quero, cadê o orgânico, terra poluída, beleza. Aqui eu já dei uma aceleradinha aqui, eu já vou começar a sonhar com o TEC do nosso hermitório. Deixa eu ver, aqui tem espaço para uma, duas, três camas, exato, está bem na lata que eu queria. Uma quantidade considerável de comida já. Não estou nem me dando o trabalho de colher aquelas plantas, porque eu estou com muita amarela. Beleza, ah, camas erradas. Então vamos fazer o seguinte, esta cama eu vou colocar para a Maria, enquanto esta cama vai ficar para o trava-alto. Pronto. Espera aí, eu estou vendo isso? Todo mundo está loiro, olha só. Eu percebi que quando eles deitam na cama, eles ficaram loiros. Quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui. Olha só, como que é o penteado das duplicatas. Uma é castanho, outra escurão. E a Maria tem o cabelo, é loiro, mas é o cabelo, como que eu vou dizer, encaracolado. Bugs aparte, o legal dos bugs que a Clay deixa disponível para a gente. Não afeta radicalmente, não afeta radicalmente o jogo, ele não impede o funcionamento. O que é que eu vou falar? Eu acho que não precisa de quatro de altura. 3 dá peraí na verdade menos que três dá só dois tá bom é aqui qual é a melhor já começar a colocar as baterias gerador traz o fio vão deixar o fio já para dois geradores mas vou ter que conseguir mais ferro atrás não tem acho que só subindo mesmo agora sim vou vir aqui em cima e começar a arrepiar este ferro aqui ó eu tô curioso que está dando cloro hidrogênio aqui já tinha eu vou dar uma aceleradinha aí porque essa é a parte que todo mundo já viu vamos delogar muito nessa parte não é legal e basicamente galera para quem não entendeu a nova atualização ranchinho upgrade a gente vai poder fazer criação de animais é isso aí a gente vai poder construir habitats para diferentes tipos de animais por exemplo já vi meio que um spoiler assim sobre a a criação do choco parece que vai depender de duas ou três máquinas vou ter que ver direitinho parece que é um ninho para os ovos a gente vai ter que tirar os ovos de perto do show para evitar que talvez vai evitar que eles como sei lá mas a gente vai ter que ver e sim porque eu nem tenho certeza de tudo ainda tem duplicata nova na área acho que vou fazer cama aqui ó deixar as camas aí já e o que que temos aqui esse aqui tá fora é agressivo não interessa o que que ele é ele já caiu para fora agressivo no pé tem o operacional tem o rancho por falar isso bem ó é o seguinte vou seguir um certo critério josefa está descartado porque essa josefa tem cara de homem além disso é é agressivo beleza então vou ficar entre catarina e ronaldo o que aí o que que acontece catarina ela tem interesse por ser operacional mas a habilidade dela tá de uma escavação é meio que fora do normal isso aí os traços dela ela tem desvio nasal ou seja ela vai consumir mais oxigênio beleza resistente aos armas isso é um lado bom dela mas aí a gente tem aqui ronaldo que que ele tem de ruim intestino irritável ele vai visitar a casa de força na metade do tempo de outras duplicatas porque ele tem 50% a menos beleza mas ele gosta do rancho ele gosta do rancho e tem habilidade para o rancho aí ficou uma coisa melhor o cara que gosta da função tem peito para falar que ele é o cara nela então beleza esse é o motivo pelo qual estou pegando o ronaldo ele tem interesse em rancho e tem habilidade para lidar com o rancho justo o cara é bom no que ele gosta de fazer por enquanto não vou delongar de dele é delegar funções as duplicatas não vou pedir impedir que as aplicadas façam tal as funções porque temos poucas por enquanto a gente tem poucas e a prioridade é construir cavar agora a gente vai começar a colocar um negócio de oxigênio ali mas a gente ainda precisa de metal para isso posso abrir para cá eu vou abrir que é para a gente pegar essa comida antes que elas estraguem e começa a apodrecer a água porque tem isso a comida estragada começa a acumular germe acumulou germe vai contaminar a água creio eu então eu quero pegar o metal mas eu vou aproveitar para salvar a comida aqui eu vou ficar esperto que vai cair areia é e e e e e e e e A CIDADE NO BRASIL Toda a comida aqui Eu creio que eles já vão fazer isso automaticamente Beleza, perfeito Eu vou... permitir que eles guardem todas as sementes Pra gente não deixar a semente perdida lá Aqui galera, ó Vou fazer uma turamã, vou colocar uma porta aqui Porque eu tô vendo que os chocos, eles estão pra cá Vou deixar eles ali presos Eles vão ficar comendo a nossa comida aqui na caixa E aqui a gente vai começar a ligar as coisas Vou colocar geradores de oxigênio Porque nosso oxigênio, ó Ele já não tá Aquele toque Já deu aquela baixada no nível Já deu aquela baixada no nível Vou colocar aqui Eu vou puxar direto aqui Que é uma coisa provisória mesmo E aqui a gente pode começar A pegar Tudo esse ferro aí que a gente vai utilizar Vou pegar isso em cima primeiro Eu já falei ferro, minério de cobra Eu já falei ferro, minério de cobra Eu já falei ferro, minério de cobra Eu poderia recolher comida daqui Poderia, mas eu vou deixar a planta Soltar a comida sozinha Porque a gente tem bastante coisa aqui Então vai acabar estragando Ou seja, a gente vai começar a consumir essa comida E agora que já temos energia A gente vai começar a partir um pouco pra área de pesquisa Só preciso mais metal Aqui é o seguinte galera Eu vou deixar Planos aqui ó Pra sair pegando metal aqui em cima E recolhendo esse metal aqui embaixo E vou finalizar este vídeo Porque estamos aos 29 minutos e 30 segundos E por enquanto é isso galera Este vídeo aqui eu creio que vocês estarão assistindo na Deixa eu ver Na terça-feira, às 5 horas da tarde Isso E o próximo vídeo já será na quarta-feira Mas eu não estou parando de gravar Eu só vou dar uma pausa aqui E finalizar este vídeo E por enquanto é isso galera É nóis E falou E eu fui E aí E aí E aí